Queridos amigos e irmãos, neste último domingo do ano litúrgico, a Igreja convida-nos a celebrar Jesus Cristo como o Rei do Universo. Chama-nos a dirigir o olhar em direção ao futuro, ou melhor, em profundidade, para a meta final da história, que será o reino definitivo e eterno de Cristo. Estava com o Pai no início, quando o mundo foi criado, e manifestará plenamente o seu domínio no fim dos tempos, quando julgar todos os homens. As três leituras desta solenidade falam-nos deste reino. No texto evangélico que ouviremos, tirado do Evangelho de São João, Jesus encontra-se numa situação humilhante, adi-acusado, diante do poder romano. Foi preso, insultado, escarnecido, e agora os seus inimigos esperam obter a sua condenação ao suplício da cruz. Apresentaram-no a Pilatos como alguém que aspira ao poder político, como o pretenso Rei dos judeus. O procurador romano faz a própria investigação e interroga Jesus. Tu és Rei dos judeus? Na resposta a esta pergunta, Jesus esclarece a natureza do seu reino, que não é poder terreno, mas amor que serve. Afirma que o seu reino de modo algum se confunde com qualquer reino político. A minha realeza não é deste mundo. O meu reino não é daqui. É claro que Jesus não tem nenhuma ambição política. Depois da multiplicação dos pães, o povo entusiasmado com o milagre queria pegar nele e fazê-lo rei, para derrubar o poder romano e assim estabelecer um novo reino político, que seria considerado como o reino de Deus tão esperado. Mas Jesus sabe que o reino de Deus é de gênero totalmente diverso. Não se baseia sobre as armas e a violência. E é justamente a multiplicação dos pães que se torna, por um lado, sinal da sua messianidade. Mas, por outro, mostra uma viragem decisiva na sua atividade. A partir daquele momento aparece cada vez mais claro o caminho para a cruz. Nesta, no supremo ato de amor, resplandecerá o reino prometido, o reino de Deus. Mas a multidão não entende, fica decepcionada e Jesus retira-se para o monte sozinho para rezar, para falar com o Pai. Na narração da paixão, vemos como os próprios discípulos, apesar de terem partilhado a vida com Jesus e ouvido as suas palavras, pensavam num reino político, instaurado mesmo com o uso da força. No Getsemane, Pedro desembainhará a sua espada e começou a combater. Mas Jesus deteve-o. Não quer ser defendido com as armas, mas deseja cumprir a vontade do Pai até o fim e restabelecer o seu reino, não com as armas e a violência, mas com a aparente fragilidade do amor que dá a vida. O reino de Deus é um reino completamente diferente dos reinos terrenos. Por isso, diante de um homem indefeso, frágil, humilhado, como se apresenta Jesus, um homem de poder como Pilatos fica surpreendido. Surpreendido porque ouve falar de um reino, de servidores, e faz uma pergunta, a se houver muito paradoxal. Logo, tu és rei? Que tipo de rei pode ser um homem naquelas condições? Mas Jesus responde afirmativamente, É como dizes, eu sou rei. Para isto nasci, para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que vive da verdade escuta a minha voz. Jesus fala de rei, de reino, referindo-se não ao domínio, mas à verdade. Pilatos não entende. Poderá haver um poder que não se obtenha com meios humanos? Um poder que não corresponda à lógica do domínio e da força? Jesus veio para revelar e trazer uma nova realeza. A realeza de Deus. Veio para dar testemunho da verdade de um Deus que é amor, e que deseja estabelecer um reino de justiça, de amor e de paz. Quem está aberto ao amor, escuta este testemunho e acolhe-o com fé para entrar no reino de Deus. Encontramos esta perspectiva também na primeira leitura desta solenidade. O profeta Daniel prediz o poder de um personagem misterioso colocado entre o céu e a terra. Vê aproximar-se sobre as nuvens do céu um ser semelhante a um filho do homem. Avançou até o ancião, diante do qual o conduzira. Foram-lhe dadas as soberanias, a glória e a realeza. Todos os povos, todas as nações e todos os agentes de todas as línguas os serviram. O seu império é o império eterno que não passará jamais, e o seu reino nunca será destruído. São palavras que prevêem um rei que domina de mar a mar até os confins da terra, com um poder absoluto que nunca será destruído. Esta visão do profeta, uma visão messiânica, é esclarecida e realiza-se em Cristo, o poder do verdadeiro Messias, poder que não mais desaparece e nunca será destruído. Não é o poder dos reinos da terra que surgem e caem, mas o poder da verdade e do amor. Assim entendemos como a realeza, anunciada por Jesus nas parábolas e revelada aberta e explicitamente diante do procurador romano, é a realeza da verdade, a única que dá a todas as coisas a sua luz e grandeza. Na segunda leitura, sempre desta solenidade, o autor do Apocalipse afirma que também nós participamos na realeza de Cristo. Na aclamação dirigida, Aquele que nos ama e nos purificou dos nossos pecados com o seu sangue, declara que Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai. Aqui está claro também que se trata de um reino fundado na relação com Deus, com a verdade. E não de um reino político. Com o seu sacrifício, Jesus abriu-nos a estrada para uma relação profunda com Deus. Nele tornámonos verdadeiros filhos adotivos, participando assim da sua realeza sobre o mundo. Portanto, ser discípulos de Jesus significa não se deixar fascinar pela lógica mundana do poder, mas levar ao mundo à luz da verdade e do amor de Deus. Depois, o autor do Apocalipse estende o olhar até a segunda vinda de Jesus, quando Ele voltar para julgar os homens e estabelecer para sempre o reino divino. e recorda-nos que a conversão como resposta à graça divina é a condição para a instauração deste reino. É um vigoroso convite dirigido a todos e a cada um converter-se sem cessar ao reino de Deus, ao domínio de Deus e da verdade da nossa vida. Pedimos-no diariamente na oração do Pai Nosso, com as palavras, venha a nós o vosso reino, que equivale a dizer a Jesus, Senhor, fazei que sejamos vossos, vivei em nós, reuni a humanidade dispersa e atribulada, para que em vós tudo se submeta ao Pai da misericórdia e do amor. E a nós é confiada esta responsabilidade urgente, dar testemunho do reino de Deus e da verdade. Isso significa fazer sobressair sempre a prioridade de Deus e da sua vontade diante dos interesses do mundo e dos seus poderes. Fazei-vos imitadores de Jesus, porque diante de Pilatos, na situação humilhante descrita pelo Evangelho, manifestou a sua glória, a glória de amar até o fim, dando a própria vida pelas pessoas amadas. Esta é a revelação do reino de Deus. E por isso, com um só coração e uma só alma, digamos, venha a nós o vosso reino. Amém. E Deus nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.